Não trata ela de qualquer jeito É que ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa com a sua própria companhia Eu só fui um ficante, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu mandei mal E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Ama ela dos pés aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou e eu fui em passagem Saudade, fazendo eu digitar pro atual essa mensagem Uai, seu app de vídeos curtos